E aí, tá afim de curtir uma super aventura com o programa Putsgrila? É, você já ouviu falar em Rabel? Show de bola, sério, né? É, meu querido, aventura, emoção, é o que você encontra aqui no Putsgrila. Pois é, o Putsgrila quer te convidar pra se inscrever lá no nosso Facebook. É muito fácil, é só falar, eu quero gravar o programa Putsgrila de Rabel. E detalhe, escreve assim, eu tenho coragem, ao contrário de outras pessoas. Não é, Fábio Escrivão? Vai, Fábio! Vai, Fábio! Vai, Fábio! Deixa a perna reta, Fábio! Vai, Fábio! Vai, Fábio! Bobagem, Rabel é uma coisa muito simples, aquilo foi uma grande brincadeira. Serão cinco pessoas de toda a Baixada Santista que participarão com a gente desse programa de Rabel. É verdade, a região metropolitana da Baixada Santista de qualquer um dos novos municípios, você pode participar. Detalhe, é muito fácil, é só você entrar e se inscrever, então, na página do Facebook. Lembrando que o sorteio vai aparecer aonde, Fábio Escrivão? No programa Putsgrila e também no nosso Facebook. Aproveita, se inscreva. Fábio Escrivão?